Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui, que é Faleibu Sejam bem-vindos a mais um vídeo meu do canal Dessa vez aí fazendo um vídeo de Clash of Clans Sobre o farming, como é que foi meu farming durante a semana Bom galera, infelizmente eu não vou conseguir mostrar pra vocês um vídeo do meu melhor farmer Que foi atacando uma vila aqui Onde eles estavam com 562k de gold Porque o replay já expirou aqui por questão de ter feito um ataque a mais Mas de contrapartida Eu gostaria que vocês tivessem assistido esse replay que eu devia ter filmado antes Deixado o random só pra mostrar pra vocês depois Mas não tem problema, eu tenho outros dois replays aqui Que cada um aqui tem 300k E vou fazer um último aqui nesse vídeo, beleza? Então vamos logo lá, sem mais delongues De novo, eu tô mantendo esse meu ataque junto das pecas Porque eu tô com muito elixir sobrando Certo? E aí foi mantendo o ataque lá por cima E tentando manter os maguinhos ali, né? Bem próximos, tá? Então o que que acontece? Aqui eu fiz meio que cagado Esses três aqui vão sofrer o impacto, né? Eles vão acabar tudo sendo sacrificados Porque as pecas não viraram aqui pro meio totalmente Demoraram demais pra arrombar aqui e chegar nessas defesas Mas enfim, eu fui soltando os magos aqui ao redor Não prestei atenção nessa rainha arqueira aqui E acabei me ferrando Ali no começo, vocês viram que eu só tenho um feitiço de fúria E aqui dentro, eu guardei outro feitiço de fúria Que eu vou soltar daqui a pouco, tá? Então o que acontece? Sotei o feitiço de fúria E fui terminando de atacar E aqui de novo, queimei dois magos lá em cima Infelizmente Mas aqui eu já tinha conseguido, né? O objetivo que era demolir tudo aqui Só que tem um porém As pecas ficaram meio perdidas aqui nesse meio ali da vila Do mesmo jeito que o rei bárbaro e essa peca aqui ficaram perdidas A peca foi pro muro e o rei bárbaro veio aqui pra baixo, cara Ficou meio complicado isso E os bárbaros do rei bárbaro O que que eles estavam fazendo lá em cima? Eles simplesmente deram a volta e foram atacar o muro Em vez de seguir junto com o rei bárbaro aqui Sabe, meu Deus, por que que eles foram lá pra cima, cara? Eu achei isso muito, muito, muito errado, entendeu? A inteligência artificial do Clash é cada vez mais desanimante Eu não sei se eu vou ter mais vídeos aí Sobre essa questão de farm semanal, tá? O meu melhor farm da semana aí, ok? Então o rei bárbaro continuou subindo por aqui E a peca ali, junto com as outras tropas Foram vindo aqui pro meio, né? Até que a peca morreu, o rei bárbaro aqui vai morrer agora E faltou, infelizmente, aí Um coletor de ouro, né? Infelizmente mesmo Mas eu achei que ficou bem complicado Pra dizer assim, tipo Estranho, na verdade Pra não falar, sei lá, esquisito Essa entrada deles ali Porque foi muito ridículo Foi bem ridículo mesmo, né? Eles entraram pelo meio Mas eu fui soltando tudo errado Agora vamos pro segundo aqui Ele é o mesmo super tech Eu esqueci qual que eu mostrei pra vocês Lá em cima E elas resolveram vir pro meio aqui, né? Pra tentar defasar tudo aqui E meter porrada Aí aqui eu pensei assim Ah, vai ter um monte de bomba ali Vamos tacar logo um feitiço de velocidade ali e tal E nisso as curadoras foram mandando ver até Porque eles não sabem se eles vão pra cá Ou se eles vão pra baixo Aí todo mundo resolve Ó, daí vai dar a volta de novo Porque esse daqui lá dá a volta Entendeu? É muito bosta, cara É muito bizarro Né? Deram a volta, beleza? É... Continuaram aqui Uma bomba gigante ali Uma armadilha de mola Lancei os... Os maguinhos aqui fora E consegui aí Finalizar aí Com sucesso Esse maldito aqui Certo? Aqui eu vou só adiantar Porque vão... Eles vão conseguir entrar aqui nesse... Nesse depósito de ouro Aqui vai conseguir dar umas duas, três pancadas Aqui e já vai derrubar aqui, né? Ó, duas pancadas Três... Quatro pancadas já é Aqui eu só vou dar uma acelerada Porque se não me engano Acabei perdendo por tempo aqui também Né? Eu não lembro se eu vou acabar destruindo tudo Porque... Cara, demora demais, cara Os bichos, ó Tavam batendo no muro lá Em vez de continuarem lá Porque aqui já ia destruir É muito burro isso, cara Muito burro Ah, aqui eu dei 100% mesmo E agora eu vou tentar fazer aí Um ataque em tempo real Né? Como é de praxe Só pra ver se eu consigo fazer alguma coisa aí E tal Se eu não conseguir também Azar Porque nosso clash pra farmar Cara, tá um saco Entendeu? Eu tô achando muito chato Não tô... Me divertindo nem nada Faz um bom tempo Que eu não me diverti com o Clash of Clans Não tá tendo boas visualizações Os vídeos de Clash Que não tem estratégia Porque... Existem muitas outras pessoas fazendo vídeo de Clash E tá saturado o jogo, cara O jogo agora talvez seja Yu-Gi-Oh, cara Eu não sei Entendeu? É o que eu vejo aí Que o pessoal tá indo pra outras modas aí, tá? Tá muito forte esse cara Aqui eu tenho 500k na vila dele Mas tá muito forte, cara Eu não vou tentar atacar uma vila aí Que tá ferrada Com tudo isso Que nem aqui eu tenho duas XBs Uma de cada lado Mas os coletores estão cheios Não tem nada dentro da base Mas ó, tá muito separado aqui Eu vou ter que pegar aqui Aí vira pra cá Aí nisso eu vou ficar apanhando Ih, ali é capaz que morra muito fácil Né? Vamos ver se eu consigo achar outro Outro lugar melhor aqui Até achar, né? O vídeo aí tá chegando acho que aos... Sete minutos Futebol, esse final de semana, cara Quebrei o dedo do pé Dedo do meio do pé esquerdo Ó, merda mesmo Aí fui consertar o negócio aqui em casa Já cortei o dedo Indicador da mão Direita Tá feio, cara Aqui também tá tudo ruim Muita defesa, muita defesa Eu tô voltando a precisar pegar e lixir, né? Mas mesmo assim eu tô atacando sempre Tipo 400, 400 300, 300 Aqui ó, 321 Acho que esse daqui pra finalizar o vídeo aí Tem um... Ó, tá tudo perdido aqui fora, né? Aqui eu tenho três Mais um ali que ele tá dando de graça Outro aqui no canto Outro pra cá Se eu conseguir fazer eles correrem pra cá Aí dá até pra pegar o centro de vila Mas não... Acho que não vale a pena Tá muito difícil Tem muito muro pra quebrar É um saco isso, cara Vamos ver se eu acho outra coisa aqui Tem que ter aquela média 400, 350 Opa, 459 Mas de novo Se eu for indo por volta Eu vou ter que... Ir curando, né? Mas não, você vê que tá muito forte Que realmente eu vou sempre curando Quando eu posso E no mais é isso aí, galera Vou só achar aqui Vamos terminar aqui essa batalha É bem demorado, né? Pra ficar ser bem chato Bom Vou fazer o seguinte, então Pra não demorar muito, cara E como eu preciso atacar logo Acho que dá pra fazer aqui 300, 300 tá bom Vou ver que tem pra quebrar aqui Onde tem tropa de castelo Não tem Vamos entrar por aqui Aqui tem... Tá miado Mas acho que eu vou ter que bater aqui mesmo, cara Tá fazendo eles explodirem o mais rápido possível aqui Ó, já tá tudo separando É um cacete mesmo, cara A raiva quando acontece isso Separa muito aqui, ó Tem que destruir lá dentro ainda Vamos ver se eles conseguem ser mais rápido ali Pra mim Poder Curar, né? Levar os Os personagens lá, ó Daí se eu meter ali Vai foder tudo, cara Vamos dar uma curada nelas aqui Então tem... As caveirinhas do diabo Beleza Mais caveirinha do capeta E cara, realmente Ninguém vai no antiaéreo, cara Meu Deus, velho Sério Ninguém vai no antiaéreo Cacete, cara A raiva que eu tenho disso, cara Vocês não sabem como Beleza Vai dar boa aqui, ó Tá morrendo lá Já não morre mais Ó, tá preso O Rei Barba Ó, o animalzinho, ó Vai matar tudo as tropas Porra mesmo, hein Não vou gastar tropa De clã nesse daqui Não vale a pena Ó, vai morrer aqui, ó Vamos ver se pega na bordinha ali Vamos só as tropas, animal Demora demais, cara Demais, demais, demais Quero que leve só aquele Mais dois ouro lá fora, lá, ó As tropas são muito lentas, cara Meu Deus Se fosse pra, né, percorrer aqui Eu tinha mandado umas tropas aqui pra morrer, né Se é pra correr aqui e morrer Tá que pariu, velho Ó, raiva dessas tropas, cara Vocês não tem ideia As tropas ridículas Vamos ver aí se vai dar boa Acho que vai dar 100%, hein, beleza Então é isso Então é isso Só consegui capturar aí 300, 300 Tá excelente aí pra mim Farm da semana aí Farm da semana aí Começou bom Mas, opa 200 ali, já era Aqui tá quase full Beleza Foi pro coletor Tá isso, galera Se você gostou do vídeo Curte, compartilhe Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Seja de qualquer coisa O que me deram aqui Mago e Arqueno Tá bom, né Fazer o que? Paciência Vai ficar pro próximo ataque Se eu precisar usar as tropas do castelo Caso contrário Aí já era Meu Deus Tô morrendo de sono